Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Legendas por TIAGO ANDERSON Outlast 2 é um novo capítulo da franquia com o gameplay horripilante da Red Barrels. Após impressionar com seu trailer e demo, o jogo completo foi disponibilizado para PC, PS4 e Xbox One. Confira o tutorial completo e veja dicas para vencer nesse game repleto de desafios e sustos. O que esperar de Outlast 2? Game com nova história e jogabilidade. Covardia sem vergonha. Como bom jogo de terror, Outlast 2 insere ao jogador um mundo ameaçador no qual seu personagem é muito mais fraco que os inimigos ao seu redor e pode morrer em apenas um ataque certeiro. Ao invés de encarar os monstros de frente, na maior parte do tempo é preciso correr para bem longe. Como o fôlego é limitado, deixe para dar piques apenas nos momentos de maior necessidade e fique atento ao parkour, já que é possível correr sobre mesas ou por debaixo de obstáculos sem perder velocidade. Preste muita atenção no ambiente ao seu redor, já que é possível se agachar e esconder embaixo de camas, dentro de barris e armários. Também é possível se esconder embaixo d'água, mas tome cuidado com o fôlego e volte à superfície assim que bolhas começarem a aparecer. No entanto, há uma pegadinha. Não adianta se esconder caso algum inimigo já esteja de olho no personagem, pois ele o encontrará com certeza. Mesmo que não haja qualquer monstro em sua cola, não há garantias de que o esconderijo funcionará, pois muitas vezes a inteligência artificial será proativa e investigará por conta própria pontos suspeitos. Baterias são artigos limitados e valiosos e provavelmente serão esgotadas várias vezes ao longo da campanha. Seja inteligente e evite deixar seu microfone ou visão noturna ligados sem necessidade. Crie o hábito de desligar e religar os itens em rápidos intervalos, o que é mais econômicos no longo prazo. O bolso esquerdo do personagem indica quantas pilhas ele ainda tem disponível, e é uma boa ideia procurar mais delas sempre que possível. Nos momentos de confronto e segurança, aproveite para explorar as salas e checar todas as gavetas em busca de mais recursos. Não há mais barra de energia em Outlast 2, mas ainda assim é necessário tomar cuidado com a saúde, especialmente caso você sofra um ataque que faça o personagem sangrar. Nesse caso, é uma boa ideia usar curativos. Outlast 2 inclui qualquer detector de bandagens, então é necessário fazer a busca manualmente. Prestando atenção e procurando itens brilhantes no cenário. Dê uma olhada nas caixas de primeiros socorros e não esqueça que os itens ficam mais raros conforme a campanha avance. Então poupe os seus itens. Caso esteja perdido e não saiba ao certo para onde ir, procure por marcas inusitadas no cenário. Corpos destroçados costumam apontar para pontos de interesse, mas não são a única dica brutal do game. Algumas vezes será possível esbarrar com objetos marcados por mãos ensanguentadas. Esse rastro aponta para pequenos espaços que podem ser escalados, então procure com afinco. Quando estiver explorando uma área infestada por inimigos, tente andar abaixado na maior parte do tempo, fora dos níveis de dificuldade mais altos. Outlast 2 possui uma grande tolerância e permite que você se aproxime bem dos monstros sem ser notado. Basta ficar fora de seu campo de visão direto e evitar encostar neles para caminhar sem medo. Também é seguro andar entre a vegetação alta, então use o ambiente a seu favor. A principal dica é ter coragem e inteligência para vencer. A história de Outlast 2 Somos apresentado ao doentio Templegate, uma comunidade religiosa comandada pelo sádico Sullivan Cunard, responsável por pregar aos seus seguidores o combate ao anticristo, e para isso, sair matando o máximo possível de bebês e crianças. No jogo você encarna Blake Lungerman, um cameraman que parte com sua esposa Lynn para os confins do deserto do Arizona, com a missão de investigar o misterioso assassinato de uma jovem mulher grávida. O casal, no entanto, sofre um trágico acidente de helicóptero. Blake agora se encontra preso no bizarro vilarejo de Knot, totalmente afastada da civilização e desesperado por encontrar a sua esposa. Como se isso fosse pouco, Blake ainda precisa descobrir o que está acontecendo nessa macabra comunidade, recheada com criaturas e fanáticos com diferentes propósitos, mas todos sedentos por sangue. Não existe grandes novidades na jogabilidade de Outlast 2 em comparação com o seu antecessor. A premissa é a mesma, sobreviver sem armas, evitando totalmente os confrontos com os seus adversários. Blake conta apenas com uma câmera de visão noturna para se guiar em meio às trevas que cobrem o lugar. Agir com furtividade é o ponto-chave do game, e para isso, você terá à sua disposição vários locais onde poderá se esconder, evitando os inimigos. A jogabilidade continua sendo em primeira pessoa, potencializando a veracidade dos sustos e terror sentido ao longo do jogo. Os gráficos também estão muito melhores em Outlast 2, assim como vários efeitos que são vistos no games, como quando Blake cai na água e fica com os óculos molhados, por exemplo. Essa novidade característica ajuda a tornar a experiência ainda mais real. Assim como no primeiro Outlast, em Outlast 2 é muito importante economizar bateria, principalmente no modo pesadelo. Então, não leia documentos. Evite ler os documentos encontrados no jogo. Deixe para ler depois, quando você parar de jogar. Todos os documentos podem ser encontrados no menu principal de Outlast 2. Ler documentos pelo jogo consome bateria de sua câmera. Alguns documentos dão para ler sem a câmera, mas outros não. Os objetos importantes de Outlast 2 sempre brilham no escuro, então você não precisa estar sempre com a câmera ligada para encontrá-los. Evite usar a câmera a todo momento e a utilize somente se você não conhece o caminho e ele está bem escuro. Toda vez que a bateria de sua câmera acaba, você ainda consegue usar um pouco da visão noturna dela. É recomendado que você evite recarregar no momento em que a bateria acaba. Em muitos casos, é possível continuar mesmo com a iluminação fraca dela com a bateria no vermelho. Quando você está com a bateria no vermelho, é usado o mínimo de visão de sua câmera. Você pode agachar para ver melhor o que tem no chão ou se aproximar dos objetos para tentar identificá-lo. Quando em lugares mais escuros, ande piscando a luz de tempos em tempos. Tem muitas partes de Outlast 2 que possuem iluminação parcial, e você não precisa necessariamente deixar a câmera sempre ligada. Quando estiver em fuga, tenha certeza de que o inimigo não te viu escondendo. Se isso acontecer, ele vai te localizar facilmente. Cuidado com os barris que possuem água dentro, de preferência para se esconder nos barris vazios. O personagem principal pode se afogar se ficar muito tempo na água. Evite estar sempre correndo. Correr chama a atenção de inimigos. Ao invés disso, ande agachado. Dessa forma, você faz menos barulho e passa despercebido. O primeiro encontro com a vilã Marta no Outlast 2 pode ser um pouco confuso no início. Eu mesmo gastei bons minutos nessa parte morrendo várias vezes. A dica é não tentar passar por ela imediatamente. Ela vai te ver, é um fato. Quando ela for atrás de você, dê a volta e corra pelo caminho que você veio. Eu aconselho até mesmo a passar por debaixo do portão que você entrou e esperar. Depois disso, você vai voltar e correr para a frente. Já em direção à passagem no chão, para entrar em uma espécie de celeiro. Então, essa galera é a introdução. Um pouquinho aí do início do game. Algumas dicas para a gente não ficar muito enrolado. E a partir de agora, a gente vai dar início a um novo projeto, Outlast 2. Eu conto com a ajuda de vocês, com os likes, compartilhamentos e inscrições. Eu vou ficando por aqui. A gente se vê então no próximo vídeo, já com a gameplay do game. Um grande abraço e até a próxima.